Só mandar bala, mano, autorizados, dada a largada Nós temos que lembrar como é que joga de Loki Ai não, deixa eu gastar Nossa, os caras tão fortes, mano Cadê meu pet? Meu pet não tá aqui não, mano Agora tá Eu tenho muito que acostumar com os timings do Warlock, velho Mas é muito gostoso jogar de Loki Falar pra vocês, Chaos Bolt é uma das... Olha, 10k já no Chaos Bolt, mano Olha como é que melhorou Duas partes de equipamento que eu coloquei Duas partezinhas de equipamento já melhorou um pouco a nossa jogatina Aí sim, hein Você era a paragona da lealdade, Derbos E todo esse tempo era você que estava à frente dos perjuros Nossa, Tamise, o que é isso que você me mandou aqui desses bichinhos? Fala um bicho, no máximo três Galinha, cobra e crocodilo Eu nem sei se podia ser esses bichos Mas foi os primeiros que me vieram na cabeça Vamos, Chaos Bolt, duplo Cara, eu quero ver a hora que o Chaos Bolt estiver batendo 30k, irmão Ninguém vai nos segurar Queremos mais Receba Receba Sua ruína, Alçavô Experimente minha ira Me líquido, tem que ficar indo pra trás do bicho, cara Jogar de Caster, se você tem uma noçãozinha do posicionamento Olha como é que é melhor Olha isso, esse posicionamento de MDI Vamos aí Vamos dar um Double Chaos Bolt aqui Experimente minha ira Sai, Chaos Bolt desgueio, velho É muito louco isso, tá ligado? Vai um pra lá, sem outro pra cá 4.2kzinho Vai como? Acho que nem tem porcentagem aqui, guys É só ir embora, não é? Ou na zero tem porcentagem também? Eu tô louco Nem tem porcentagem Dá um stunzinho Tô começando a entender melhor Costume mal, sem problema Sem problema, meu queridão Olha como é que é mais tranquilo você fazer umas bitquinhas mais suave, velho Brincando com a classe realmente Se divertindo, tá ligado? Muito bom, mano Lógico que eu quero deixar esse boneco forte Mas, por exemplo, esse começo aqui Quando você começa a pegar o esquema Vai ficando sensacional Chupa cabra, dinossauro, lobisomio Aham Vamos lá Ah, e a tristeza do jogador de Warlock É quando o seu Meu pé tava morto, muito bom Mas é quando você vai castar o Chaos Bolt Chaos Bolt sai, mas quando ele chega no alvo o cara tá morto Tá ligado? Com você no comando não Os perjuros forjarão um novo caminho para o Bastião Derrompi um? Eu esqueço a usabilidade do Pacto, véi Tô perdendo muito dano Pega o loot Mas não, esses loot não dropa nada, Pug Ou dropa Tem chance de dropar item? Sim, mano Sim O Dinei, que é um cara que cola aqui na live Ele tá jogando de Warlock na aliança, né? Ele era main mage, agora ele tá jogando bastante Warlock Mano, o Warlock dele Regaça É porque o meu tá sem nada, né? Eu tô sem nada no momento Mas é isso Usa pedrinha Se salve Ai, tinha um bicho em mim, velho Ok Ok Vou voltar Sacanagem Ficou espelho Nossa Olha a distância Eu morri pra minha skill de nem fodendo que eu fiquei com a lativa Tá vendo? Eu tenho que tirar essa skill da barra, velho Eu não posso Não, não foi, Pug Eu vi o bicho me dar uma lançada Nem fodendo, Pug Clipa aí, velho Clipa aí Eu tô rindo muito Clipa aí, vagabundo Se for verdade Nossa, mano Que Warlock que nunca morreu pra pop a skill de sair correndo Que Warlock Cara, ela deu muito dano, velho Eu volto pra ver essas atrocidades Ah, mano Ah, velho Eu falei, tinha um bicho em mim Deixa eu mentir, porra Ai, cara Que tristeza Como é que eu posso criar Como é que vocês podem assistir minha live, guys? Tem que lembrar de desativar a skill, né? Beleza Warlock de milhões Ai, mano Deixa eu assistir isso aqui Caralho Como é que eu sou bonito, velho Meu Deus Eu tava ativo mesmo, cara Verdade Ah, mas tinha um bicho tacando lança em mim aqui, ó Não Tinha um bicho tacando lança em mim Pra todos os efeitos Foi a lança do bicho que me matou Minha habilidade só de dano Não foi o suficiente pra eu me matar Pug Morre não Ah lá Ativei de novo a skill Sem querer, velho Minha mão vai no botão da skill de corrida Putz Eu vou ter que tirar da barra Vou ter que tirar da barra Acabei de descobrir aqui Que eu vou ter que tirar da barra Essa porra 27 anos de curso Ah, zaip Você tá ligado, né, mano? Eu serei a mais celere Eu sou muito mais diligente que você Sua visão é sua queda Demora pra sair um caos voltinho? Eu sou muito mais diligente que você Cuidado 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 Eu testemunho o seu fim Vocês viram eu desviei sem fazer nada, né? Corpo fechado 10 mil flutuarão ao seu lado 10 mil flutuarão ao outro lado Mas tu, Hulis Nunca serás afetado Fracassi Eu tô chorando de rir Cara, vocês são muito trolls Eu tô pegando o loot Guys, eu vim aqui pra pegar drop E não tô abrindo o loot dos bichos O que eu tô fazendo nessa mítica aqui, cara? Além de morrer pra minha própria skill Isso que eu tô falando Caraca Não, depois vai estar tudo no correio Perder tempo Hoje em dia, filho Frete grátis com o Amazon Prime E você ainda pode ser inscrito Em uma live aqui na Twitch Se você ainda não assina o Amazon Prime Corre pra assinar Aproveita que ainda tá 10 conto E se inscreve na live do Ruligão E aproveita que vem por correio Igual os itens eu vou pegar no baú No final dessa masmorra Curtiu? Curtiu a propaganda misturada com Gameplay? Você viu o gancho? Não, chega por correio Pra quê? Eu pago o Amazon Prime? Marketing 100% O marketing tá Eu acho que esse patch Eu vou ter que dispensar Ah, agora dispensou Travou aqui O bicho não me solta Qual bicho? Eita preula Agrário aqui Fui te ajudar, hein, Tanque Pra todos os efeitos Pra todos os efeitos Meu amigo Tanque Stonks Agora Meu patch morreu? Morreu Tem que ser sem patch Dessa parte aqui É meio triste Como é que nós vamos passar ali? Eu não tenho invisibilidade não, moçada Alguém consegue puxar a montaria, hein? Ah, boa Fizeram o esquema Boa demais Jogaram o fino del fino No boss Os caras falam que é melhor puxar o imp Mano, eu vou de imp nesse aqui Fala que dá mais dano Você é um warlock Usa portal, homem É mesmo? É mesmo? Vou usar a pug Vai, galera Suba Quem que a gente tá esperando, mano? Tá todo mundo aqui Eu sei, bobo Eu sei, velho Eu tô Acabou Eu tô enchendo o saco Mas eu só pra... É, não, entendi Entendi, entendi Dá pra dar o skip ali, né? De milhões Use portal, homem Ó, aqui a gente já mete uma chuva Ferismática Essa é o nosso... Enche nossos cristais Desses bichos aqui Pra gente socar Caos Bolt no boss Meu imp tá vivo? Tá vivo Passei pelo lado errado Tô preso aqui Onde? Ao resgate Que coisa não é agra Se essa cambada aí Mata eles Que que eu bote um portal certo? Subiu? Pera aí Vou pôr um portal Ó lá O meu portal não vai, ó Ó meus portais Aí, foi Ok A mina já foi resgatada Droga Que tipo de herói eu sou? Eu sou o herói que chega mais tarde Pra resgatar a mocinha, ó, velho O cara chegou Pegou a mocinha Saiu andando E eu fiquei ali Quando eu fui ver Já não tinha mais ninguém Pra ser resgatado Que tipo de herói sou eu? Sua rebeldia Será Comida Ah, não vou juntar não Nossa Tá no range Tá bom Ah, agora não tá mais no range É preciso aniquilar você Eita Eita porra Vou pegar um pra ver se dá muito dano De boa Bem de boas Me diz que você tá gravando essa masmorra Mano, não tá Mas ela vai Eu vou resgatar da live Eu vou Eu vou baixar a live depois e cortar ela Essa Essa tá muito legal, né, velho Essa aqui tá muito resenha Pra não ser postada no YouTube O título dela vai ser assim Cheguei tarde pra resgatar a mocinha Ou então Morri pro meu próprio fogo O fogo do herói Posta isso, por favor Depois eu edito Depois eu Warlock de milhões Cara, nossa É o título, velho É o título É o título Warlock de milhões, velho Caraca, mano Vai ser muito bom Morri de pés quentes Também daria, hein Também daria, hein Eu lamento pela sua traição Vai, imp Dá um daninho aí Vou colocar uma maldição neles aqui Só pra dizer que eu não coloco maldições Ó, corpo fechado Você viu? Não pega em mim os bagulho Ai, calma Ó, eu vou ficar aqui Não serei acertados Só, só, só prepara, ó 10 mil serão acertados A sua direita 10 mil a sua esquerda E eu tomei também Pera aí Tem que, tem que ajeitar aqui Um pouquinho mais Não foi tão programado Quanto eu pensei que fosse Aí, agora sim Essa mina tem que morrer rapidão, né Vou sumonar um Warlock Nela aqui Cara, preciso muito De aceleração Calma que eu vou usar Minha própria aceleração Uhul Healer Me segura Mas eu tenho pedrinha Rapaz Eu tenho drain life Mano, eu sou um Warlock Aceita a derrota Arconte A Rulha é tão forte Que só ele pode se morrer Só eu Mano, vamos lá A ideia é não morrer nessa A ideia é viver Oh, por quê? Porque quando eu faço Essa masmorra aqui Quando é pedra-chave Mais baixa Ela não trava Mas quando eu tô fazendo Doze mais e tudo Ela começa a dar uns lagzinhos Por que será? Tem mais Por causa dos afixos? Quase toretto Curtiu, né, mano? Velozes e furiosos Eu não coloquei Eu vou botar Uma mesinha aqui, ó Quem tiver com fome de pedrinha Pode pegar aqui, tá? Coloquei aqui atrás Quem morreu? Calma aí, mano Alguém usa aí Porque eu tô maus Eu tô maus A pedrinha Usei a pedrinha Vamos trazer esse mano De volta aqui Ah, o Healer morreu Eita, eu trouxe o mano Errado de volta Eu trouxe o Lock Mas o Healer foi Ok, escolhi o cara errado Tô com o dedo frio De boa, mano De boa Sem estresse Na próxima a gente mata Eu não vi que você tinha morrido, velho Eu coloquei a pedrinha No Geraldi Geraldo Depardier Já viu aquele ator? Essa lança Trespassará Seu coração Eu vou acabar com você Essa mais 15 tá estranha Só tem a fixo roxo De Warlock Aí, ó, mano Os caras Os caras Não querem desistir, não Os caras Não querem desistir É um Warlock Eu acho que se o Warlock Botar a pedrinha dele No Healer Você dá birres no Healer Se você pôr sua pedra No Healer Ah, tá Ok Essas asas Arcones só atrapalham Eu ver direito esse trem Essas asas Aqui, né Nossa Atrapalha pra caramba Eu vou acabar com você Cara, se vocês quiserem Tipo, suicidar Eu acho que Mais vida, né Não vai demorar uma vida Pra matar, ué Esse aqui é o mato Ah, velho Eu acho que Não é tão legal Deixa a gente participar Da luta Beleza Senão a gente vai ficar aqui Na live Duas horas Você enfrentando o boss Como que você resetou? Você usou a poção de Inve? Da hora O cara tem as manhas, velho O cara tem as experiências A racial Ah, que da hora Muito bom Muito bom Essa mais 15 Tá estranha Agora, hein, guys Concentra aí, hein Aquece os dedos Healer Que agora nós vamos conseguir Eu achei que tava tudo tranquilo Tudo Tudo na paz Do nada A gente começou a morrer Peraí Que meu pé tá morto Ok É só isso que eu tenho Olha, ó Se vocês quiserem A pedrinha da vida Vou botar um portal Pra vocês usarem Quando vocês quiserem Mas use com moderação Chama o infernoso Se eu tiver sorte Já vai procar outro Ai, ai, ai Que mentirosa, velho Traz isso aqui pra longe Ó Ó, ó Me acertou ainda, velho Mentirosa demais Ah, eu tenho umas defensivas aqui, guys Que eu não tô usando Que é interessantíssimo Esqueci que o Warlock também tem defensiva Se alguém puder fazer a lança aí Aí, ó Zero stress Nossa, primeira vez que ela não vem na minha direção Vai pra lá Essa lança Ah, se ela castou Ela já dá o dano automático Não precisa esperar ela Ela chegar na minha cara Pra poder bater Entendi O ruim que eu não posso dar skill de foguinho no pé Pra poder ajudar nessa parte aqui, né, velho Porque A skill já dá mais dano Morre não, xamã Morreu Toma uma lançada no peito Agora Daddy Snobe has Nossa, o dano apareceu aqui Em outro lugar O dano do Caos Boa Vocês viram? Acabou Cumprimos a missão Oi, Vicky E aí, tudo bem? Que leve o que é esse Que tá seu Warlock aí Mano, ele tá 2-2 2-1-2 Ele tá muito triste, velho Não dropei nada aqui no último boss Olha que bad Bom, vamos ver no correio, né Galera, muito obrigado Todo mundo que participou aqui Tamo junto Essa foi O Warlock de milhões Ladies and gentlemen This was the Warlock of millions Valeu